Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Daniel, sou aqui de São José dos Pinhais, Paraná. Estava precisando de comprar uma impressora 3D, entrei na internet e encontrei a empresa Ococistec. Lá eu adquiri a sua impressora Binder. O prato de entrega era de 4 dias. Pela minha surpresa, ele chegou antes do tempo. Eu comprei ele no domingo, dia 3, e hoje, terça-feira, acabei de receber a impressora. Estou abrindo ela agora, agora eu vou mostrar para vocês como que ela chegou. Ela veio bem embalada, o atendimento da empresa foi muito bom. Aí eu me atendei com muito carinho, o prazo de entrega também é bem rápido. Então eu quero agradecer e indicar se você também te possa comprar dessa empresa e tem um ótimo atendimento. Muito obrigada.